Queridos pais, esta é a metade muito importante, cheio de princípio, comprimento de uma lição. Estamos formando, temos um momento de oportuno agradecer a vocês. Vocês vieram por falar do nosso mundo, desde que nascemos, para ter sentido de enxergar-se. Hoje é o dia de enfrentar a nossa gratidão àqueles que não estão presentes. Mas que tanto contribuíram para o sucesso dessa nossa caminhada. Falar sobre a ausência não é fácil. É viver os momentos de amor, carinho e felicidade ao lado de quem amamos. Falar sobre a ausência não é fácil de enxergar-se. Falar sobre a ausência não é fácil de enxergar-se. I better speak up if I got something to say Cause it ain't over until she sings You had your reasons, you had a few But you know that I would go anywhere for you Cause it ain't over until she sings I just need to get it off my chest Yeah, more than you know Yeah, more than you know You should know that maybe you're the best Yeah, more than you know Yeah, more than you know I just need to get it off my chest I just need to get it off my chest Oh, never let me go 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 Now it's you that I believe in Cause all these feelings never took me down A thousand places everywhere I go Oh, never let me 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 go Oh, 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 never let me go Oh, 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 oh Oh, now, don't let me go Oh, now, don't let me go Oh, 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 oh